Música Olá, os preços dos combustíveis mantiveram a alta da inflação em Santa Maria para o mês de novembro. Nesta edição, o Jornal da Unifra mostra quanto a gasolina, o álcool e o óleo diesel contribuíram para o índice do custo de vida atingir quase um ponto percentual. E também, Centro Universitário Franciscano divulga nesta quinta-feira os candidatos aprovados em segunda chamada do vestibular de verão 2018. Na terceira reportagem da série sobre o turismo na região central do estado, a única igreja dedicada ao corpo de Cristo na América Latina, além de belas paisagens e uma parte da história dos imigrantes italianos no município de São João do Polesini. Música A inflação no mês de novembro registrou aumento de 0,9% em Santa Maria. De acordo com o Laboratório de Práticas Econômicas do Centro Universitário Franciscano, ela voltou a subir pelo segundo mês consecutivo por conta do reajuste dos preços dos combustíveis. Quem explica esse comportamento dos preços em Santa Maria no Jornal da Unifra é o professor Matheus Frosa, coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. Professor Matheus, seja mais uma vez muito bem-vindo com o índice aqui de Santa Maria. A gente vai dar uma olhada já na tela aqui, professor. A gente tem em todo o mês de 2017, a gente tem aí a inflação então registrada em Santa Maria, 0,9%. De todos que nós temos, professor, é o maior índice até agora para o mês de novembro. Sim, se nós acompanhar essa tela aqui, é bem provável que a questão do número de desempregados também está bem de acordo a esta tela. Provavelmente do mês de maio ao mês de julho, onde eu tive um pico muito alto do número de desemprego. Quando eu cheguei próximo aos 16, 17 milhões de desempregados. Hoje eu estou em 12, 12,5 e eu começo já a ter resquícios de inflação porque eu estou reaquecendo novamente o consumo. E a expectativa para dezembro é provavelmente eu passar esse 0,9. Passar, ultrapassar, talvez fechamos 2017 com a maior inflação então do ano. Com certeza, muito em função do quê? Do reestabelecimento do consumo e também das festas de final de ano. A gente entra numa próxima tela aqui, professor, e aí a gente tem a variação no ano, 1,19% da inflação, nos últimos 12 meses 2,67%. E aqui eu quero aproveitar e fazer uma pergunta que daqui a pouquinho nos acompanha pelo Unifra Online, nosso canal do YouTube, ou pela TV Unifra, o canal 15 da NET Santa Maria. Professor, como é que a gente chega a um índice acumulado 2,67% nos últimos 12 meses? A gente pega lá a equipe econômica do governo que diz a inflação no Brasil vai fechar abaixo da meta para 2017. Mas se só nos combustíveis, professor, a gente tem um aumento de quase 50% ao longo do ano? O gás também, quase 70% em relação ao gás, o GLP. A questão é que são pesquisados, e a nossa pesquisa aqui da Unifra, que é semelhante ou quase igual ao do IBGE, são 3 mil itens mensais. Então ocorre uma diluição de preços em todo desses itens. Então tem itens que baixam muito e tem itens que sobem muito. Porque te fala em peso, em incidência de peso. Quanto mais vezes tu abastece, automaticamente mais vezes tu sente o aumento de preço. Mas talvez é de 1 a 8 salários mínimos. E aquelas pessoas que não têm carro ou que não sofrem com combustível, elas sentem na alimentação. Mas daí o peso é menor. Então acaba diluindo esses aumentos. E eu percebo mais setores estratégicos, que o governo utiliza agora, como forma arrecadatória. Que é na luz, que é no gás e que é nos combustíveis. Por isso que eu percebo constantemente o aumento de preços. Aqui para Santa Maria 2,67%. Estaria dentro daquilo que... Dentro daquilo esperado. Mas um item importante, no grupo carnes também, as carnes estão estáveis há praticamente 3 meses. A carne de porco até deflacionou. Só que eu não consigo perceber isso. O grupo vestuário, as roupas basicamente, elas vêm caindo de preço o ano inteiro. Mas por que eu não percebo que diminuiu o preço da roupa? Porque eu não tenho comprado, porque eu estou numa escassez de crédito. Eu não percebo uma deflação no vestuário. E eu percebo lá nos combustíveis. Em outros setores. Nas próximas telas, nós temos aqui os grupos, né? Que mais subiram para o mês de novembro em Santa Maria, né? Na pesquisa mensal. Transporte 2,04% impactado provavelmente pela questão dos combustíveis. Sim, com certeza. Com certeza aqui. E lembrando, gente, que na região de Santa Maria, a nossa gasolina é a mais barata. Nós temos cidades na região, um exemplo aqui, pode citar Caçapava. A gasolina está 4,65%. E aqui a nossa média é 4,36%. Então, em termos de concorrência, Santa Maria se beneficia. Ainda é um... Ainda sim, com certeza. Não fica tão distante e tão ruim de outras cidades. E a partir da saúde até a habitação, eu tenho uma forte influência já na questão da chegada do verão. Exatamente. A estação acaba influenciando nesses artigos. Iniciando, aqui no caso, os bronzeadores, ar-condicionados, a questão da alimentação fora de casa também e alguns produtos já ligados também à estação. E também a habitação, também 0,84%, o próprio vestibular, o reaquecimento do setor habitacional. Sim. Na próxima tela, os grupos que menos subiram, professor. E aqui a gente tem vestuário 0,04%, praticamente estável, negativo, comunicação 0%, educação 0,13% e despesas pessoais quase 0,4%, quase 0,5%. Isso. Então, eu tenho essas quedas. Como eu falei do vestuário, a questão que constantemente o comércio empreende liquidações ao longo do ano. A questão da educação é, tradicionalmente, eu começo a aumentar a partir do mês de dezembro, quando eu começo as matrículas. Então, eu tenho uma suba de dezembro até março no grupo educação, que a tendência é subir. Quando a gente fala em 0,04%, negativo para vestuário, significa que as pessoas não vão ou não estão comprando roupas para o verão, por exemplo? Exatamente isso. As pessoas não estão consumindo. E eu acho que a população de Santa Maria percebe, eu acho que andar no comércio, nas ruas, enfim, o consumo de vestuário, de calçado, de jateria, ele é muito pouco. Diminuiu a frequência de compra. Perfeito. Vamos para as próximas telas aqui, mostrando o índice do custo de vida em Santa Maria para o mês de novembro de 2017. Saúde e cuidados pessoais fecha aí 10,21% no acumulado para o ano, professor, e 8,35% para o transporte. Aqui a gente tem quase 10% relacionado ao transporte. Combustíveis de novo, né? Combustíveis de novo e a saúde aqui, reajuste dos planos de saúde e dos medicamentos, que é em virtude desse resultado. Lembrando que os reajustes dos planos de saúde foram acima da inflação. Vamos para os itens agora. Os itens de maior aumento no mês de novembro. A gente teve aí camisetas masculinas 25,4%, é um índice muito alto. Passagens aéreas quase 20%, brinquedo infantil de plástico 17,7%. Depois roupa de banho feminina, que roupa de banho feminina é o maiô, o maiô, o maiô, o biquini, exato. 15% e quase 16%, melancia 13%, uma fruta da estação, e 12,5% de ordem bermuda. E tradicionalmente todos eles estão ligados ao verão, às férias, esses itens que estão sendo reajustados. Sim, agora 25,4%, professor, baseado em que é um tamanho reajuste assim? Para camisetas masculinas? Na verdade não tem uma justificativa em relação aos 25% de reajuste. Mas o que você percebe é que eu estou reajustando o preço é aquele item de menor valor agregado. Eu reajusto a camiseta de R$29,90 e passo ela para R$33,90, como foi o caso, eu percebo pouco esse reajuste. Mas se eu reajustar uma calça de R$200 para R$260, a população percebe. Então como a camiseta tem menor valor, eu faço esse reajuste de R$3,00, R$4,00 e por isso que impacto esses 25%. Perfeito, expectativa está acabando o nosso tempo para o mês de dezembro, professor. O que vem aí, o que a gente vai ter? Vem inflação, vem inflação acima de 1%. Acima de 1%, com certeza. Por mais que eu tenha uma escassez de crédito, tenha uma crise econômica e política que não se estabilizou, as pessoas não deixam de consumir no Natal. Não deixam de confraternizar e gastar. É correto pensar que não fecharemos em Santa Maria a inflação, no caso, anual abaixo de 3%? Eu acho que ela afecta entre 2,5% e 3%, essa é a expectativa. Talvez a gente fique até um pouco acima do país, eu acho que provavelmente os dados vão mostrar isso aí. Sim, bom para quem acompanha de certa forma e tem de gastar. Não muito bom para, por exemplo, aquelas categorias que tem o aumento de reajuste salarial, por exemplo, atrelado à inflação. Atrelado à inflação e o pior são as categorias que estão sendo parcelado ainda e que não tem aumento e que acaba se refletindo também nos preços. Professor Matheus Frosa, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Unifra. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. A seguir, a terceira reportagem da série sobre o turismo na região central do Estado. O Jornal da Unifra mostra a única igreja dedicada ao corpo de Cristo na América Latina, além de belas paisagens e uma parte da história dos imigrantes italianos em São João do Polesni. O Natal chegou, o dezembro chegou e aí eu começo a consumir, consumir, consumir. E quando eu penso em consumir, eu penso em consumir alimentos bons. Cuidado com aquilo que a indústria nos vende. Eu vou comprar aquele bolo que vem dentro do pacote, vou fazer um bolo em casa. Eu vou comprar uma ave temperada, eu vou fazer a ave temperada em casa. Facilita? Facilita. Por exemplo, por que comer peru? Eu vou comer frango. É o que eu produzo na região. Peru eu não produzo na região. Eu posso comer suíno também, que é uma carne que é muito utilizada. Mas, eu estou falando da proteína. Muita salada, minha gente. Muita salada. Saladas verdes, saladas cozidas. Saladas, buscar, ao invés de fazer molhos com maionese, fazer molhos com gergelim, fazer molhos com, prestem atenção, somente com azeite de oliva e limão. Buscar coisas frescas, buscar alimentos da região. Frutas, muita fruta, que é uma tradição brasileira. Que saque todo mundo gostaria de ter as frutas que nós temos no Brasil. Então, ao invés de fazer sobremesa, fazer doces, vamos fazer uma mesa repleta com frutas, carne e saladas. Isso sim é Natal e diminuiremos o consumo. E é claro, o nosso bolso vai agradecer. Pessoal, Feliz Natal com uma boa alimentação. A nova série que a TV Unifra exibe desde a semana passada revela o potencial turístico da região central do estado. Nesta edição, o Jornal da Unifra mostra a terceira reportagem. E você que nos acompanha pelo canal 15 da NET Santa Maria ou pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube, está convidado para um passeio pelo vale e apreciar belas paisagens. Além disso, o material que vamos exibir dentro de alguns segundos permite as pessoas conhecerem a única igreja dedicada ao corpo de Cristo na América Latina. É de carona que todos nós vamos descobrir uma parte da história dos imigrantes italianos que o município de São João do Polesne preserva com muito orgulho. A CIDADE NO BRASIL Seja muito bem-vindo! Essa é a réplica da casa e hoje Museu Diácono João Luiz Pozzobon. É uma propriedade localizada no município de São João do Polesne, onde a família de João Pozzobon se instalou primeiramente. A casa foi reconstruída e inaugurada no ano de 1998 com recursos disponibilizados pelo governo do estado e também pela prefeitura de São João do Polesne. Neste ambiente foi reproduzido o quarto do João Luiz Pozzobon. Aqui a gente pode ver uma réplica da cama da época, inclusive o colchão é de palha. Já do lado de cá estão preservadas mensagens deixadas por fiéis em forma de agradecimento por graças alcançadas. E aqui um objeto dos mais valiosos, talvez o mais valioso, que foi o adorno usado durante o batismo do Diácono João Luiz Pozzobon. O local preserva objetos da família do religioso e fotos que retratam a história de fé do Diácono. João Luiz Pozzobon ficou conhecido como peregrino por passar em casas, escolas e presídios, convidando as pessoas a rezar. Há oito anos, o processo de canonização foi aberto no Vaticano. Ele tem essas características, teve e que o mundo inteiro hoje conhece, as características da religiosidade, da fé. E muita humildade e bastante trabalho. Você pode visitar o museu nas sextas, sábados e domingos. Partimos rumo a outro ponto turístico. Ele fica no distrito de Vale Vêneto. É a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. O local é um dos pontos visitados pelos turistas que vêm para rezar ou simplesmente para agradecer por uma graça alcançada. Mas a grande curiosidade que envolve a gruta é em relação à história da sua construção. Ela foi erguida em 1941, quando o local foi atingido pela maior enchente da história. E nesse ponto, quando foi construída a gruta, estava acontecendo um deslizamento. O ponto dela seria o colégio das irmãs. Então as irmãs, desesperadas, elas começaram a rezar para que parasse de chover e que parasse essa pedra de desmoronar. E por isso elas construíram essa gruta em agradecimento. Falando em agradecimento, este é um local especial, onde muitos vêm com esse propósito. Essa é a pedra fundamental que dá origem à igreja. Nela está gravado o ano de 1895, ano em que iniciaram as obras de construção. E tão imponente quanto a edificação, é a história dessa igreja, já que ela é a única da América Latina dedicada ao corpo de Cristo. Seu Arlindo mora em frente à igreja e conhece bem a história. Isso aqui foi cavocado, planeado, tudo. A picareta, picão, os olhos do nosso antepassado devem estar ali correndo hoje até hoje. Água. Foi atrás dessa história que esse grupo da escola Pão dos Pobres de Santa Maria foi ao distrito. Nas aulas de geografia nós estamos trabalhando a Europa, continente europeu. Então, os imigrantes que povoaram e até hoje essa região são oriundos de lá. E para entender a questão da imigração, como que aconteceu, os motivos que aconteceram, também não são diferentes os motivos que estão acontecendo na imigração na Europa hoje. Que é um problema, ou é guerra, ou é a fome, ou é o desemprego. São questões sociais. É diferente, a comida é diferente, os jeitos são diferentes. E é bom a gente perceber o quanto nós somos diferentes uns dos outros. Falando em comida, se você ficar com fome durante a visita ao distrito, nossa dica é este restaurante que serve comida típica italiana. Ele fica bem em frente à igreja. É preciso fazer reserva. Nosso passeio ainda reserva mais uma atração. É o Museu do Imigrante Eduardo Marcuso, criado em 1975, e que abriga mais de 10 mil peças. Nós temos uma diversidade de material. Desde os instrumentos do dia a dia do imigrante italiano, e dos descendentes de imigrantes italianos também, vão encontrar a parte de religiosidade, que o italiano sempre foi muito católico, então nós temos uma sala que é toda de religiosidade. A sala musicalidade, que é essa que nós estamos aqui. Cômodos, um quarto montado, de como era o quarto, de como o italiano, na hora do descanso, né? O cômodo é este. Nele, a gente encontra ainda uma cama original de 1914. Dá uma olhadinha no detalhe lá embaixo, ó. Aqui, ao lado da cama, a gente conhece isso por berço, né? Mas os italianos chamavam de cuna. E agora, um outro detalhe que chama bastante atenção são os sapatos, aqui ao lado da cama. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Feitos de madeira, da espécie corticeira, uma madeira leve e também impermeável. O museu foi reinaugurado em julho deste ano e pode ser visitado aos sábados e domingos, das duas da tarde às seis horas da noite. O ingresso custa só três reais. Super bem organizado, dividido por setores. Antigamente, ele estava apinhado, são muitos utensílios e estavam meio que expostos de uma forma não organizada e nem tão documentada. Hoje, tu consegue informações de todos os objetos que estão aqui expostos, né? Vale realmente uma visita. A última dica é, por aqui, não deixe de subir o Morro do Calvário, criado em 1913. Aqui de cima, você vai desfrutar dessa vista exuberante da vila. Pela beleza do lugar, né? Do ambiente, assim, natural, né? Da região, tudo, né? Tudo preservado, lindo, né? As ruas bem organizadas, limpinhas, tudo limpinho, organizado. Muito bonito. Um lugar muito bonito mesmo, hein? Na quarta e última reportagem da série sobre o turismo na região central do estado, o Jornal da Unifra vai mostrar o museu que conserva a história da imigração alemã, além do trabalho de artesãos, a beleza de igrejas e uma caverna que teria sido habitada por índios no município de Agudo. A seguir as informações sobre a segunda chamada dos aprovados no vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Antes, você acompanha a previsão do tempo para os próximos dias. Legenda Adriana Zanotto Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo, autoral e está afim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. Estúdio Cultural Estúdio Cultural O Congresso do Centro Universitário Franciscano divulga nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro, a lista com os nomes dos candidatos aprovados em segunda chamada do vestibular de verão 2018. O Rogério Kerber tem mais informações para quem vai acompanhar o anúncio. A lista com os nomes dos aprovados em segunda chamada estará disponível no site unifra.br na quinta-feira, dia 14 de dezembro. A matrícula para esses aprovados deve ser confirmada entre os dias 20 e 21 de dezembro, quarta e quinta-feira da semana que vem, das nove da manhã às cinco horas da tarde, aqui na central de atendimento, que não fecha ao meio-dia. É preciso estar atento quanto aos documentos necessários, não é mesmo, Leonardo? Isso, a gente pede que os candidatos estejam atentos em relação à documentação, porque nós estamos solicitando documentos originais, tá? Quais são esses documentos? O candidato precisa trazer o original da certidão de nascimento, da carteira de identidade, do CPF e do título de eleitor e documento militar quando for o caso. O documento militar no caso do candidato masculino e o título de eleitor no caso do candidato maior de 18 anos. O documento do ensino médio, neste caso, como nós tivemos greve no ensino estadual, algumas escolas ainda não concluíram o seu ano letivo, então a gente pede que o candidato procure a escola e obtenha na escola um documento provisório, uma declaração ou um atestado, dizendo que ele está no terceiro ano e com expectativa de conclusão para que a gente possa fazer a matrícula dele. E também uma foto 3x4. Esses documentos vão ser digitalizados e os originais devolvidos para o aluno no momento da matrícula, sem retenção de nenhum papel. Ok, muito obrigado pelas informações, Leonardo. Já no dia 22 de dezembro está prevista a divulgação da terceira chamada do vestibular de verão 2018. E para esses aprovados, a matrícula deve ocorrer no dia 3 de janeiro de 2018. A central de atendimento fica no prédio 2 do Conjunto 1, na Rua dos Andradas, número 1614. E o Centro Universitário Franciscano recebe inscrições para os cursos de especialização. São oportunidades para quem está no mercado de trabalho. As inscrições vão até o dia 23 de fevereiro de 2018 pelo site unifra.br. No mesmo site, o candidato tem acesso ao edital, com mais informações sobre os cursos oferecidos e sobre outras datas do processo, como, por exemplo, a divulgação dos selecionados e o início das aulas. Essa edição do Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta